Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Cara, pô, um calma, um calteado. Isso nunca aconteceu comigo. 45 lutas. Nunca ninguém me derrubou e... Pô, apaguei o joio. Em pé nunca ninguém fez isso. Você chegava a ver as lutas do Habib, o joio? Ah, outra luta. Você falou das lutas, né? Não luta mais, mas eu gostava muito. Do Habib? Muito, muito. Brabo demais, né? Muito brabo. O cara é completo. Ele metia uns coutigares no meio da luta. Ele é bom também de queda. É bom demais. O cara, assim, você vai lutar com ele? Puta merda, vou levar o cara pro chão. Não dá, vou trocar em pé. Não dá. Tipo, não dá nada. O cara te surpreende. O cara tem um gás fenomenal, entendeu? O cara, ele vai num ritmo... Assustador, né? Assustador. Ele não fica enrolando, sabe? Ele não dá tempo pra você se recuperar. Todo mundo acha que se o cara fizer muita força isométrica, uma hora ele vai cansar. O Habib, não. O Habib, não. Não parava. Não parava. Era um cara que, porra, lutava com alguns wrestlers. All America. Título máximo do wrestling dos Estados Unidos. E ele botava pra baixo. Vários. Era um cara que não sangrava ninguém. E não tinha enrolação, entende? Batia um ground and pound bruto. Isso. Tirava a alma do adversário. Mas eu acho que por uma questão de sei lá o quê. Não acho nada. Mas eu só sei que não sangrava. Eu acho que ele nunca sangrou ninguém, cara. E olha que o Conor, por exemplo, ele quase matou de tanto bater de cima do Conor ali. Eu vi essa voz. Porra, né? Torcia muito pra ele entrar na porrada. O Conor, né? Ah, torcia muito. Na sua época, não tinha trash talk, né? Não tinha esse negócio de zoar a família. Ele avacalhou com a família do Habib. Falou da mulher do cara. Falou do pai do cara. Falou da religião do cara. Falou de tudo. Na sua época, não tinha esse negócio, não. Não. Na minha época, tinha assim. O Valide foi um cara... O Valide, nesse ponto, tem que tirar o chapéu, que ele é muito inteligente. A gente se contou algumas vezes antes do evento, né? Pra dar entrevista e tudo. Ele falou assim, ó, Joio, tem que falar que você vai me matar. Ah, que você vai fazer, vai acontecer. Se você não falar, você não dá ibope. Legal. Não tem esse negócio de ficar quietinho. Eu vou falar que eu vou comer o teu fígado. Eu vou te estoporar, entendeu? Mas ele já tinha deixado claro pra você que não era nada pessoal. Não, nada pessoal. Eu não tenho nada contra ele. Eu falo assim, a vontade de lutar com ele é porque eu sei que eu posso ganhar, entendeu? Sim. Não tenho raiva dele, assim. Ah, porra, odeio o Valide. Mas a vontade de lutar, eu tenho. Mas é um cara super inteligente, de marketing. Pô, a nossa luta apareceu no Jornal Globo, na capa. E passou na banca na época. É, graças a ele. Tudo a ele. Sim. Ele sabe ir mexer com a mídia, sabe? Ele sabe chamar o Olaf... Os Olaf Ford. Os Olaf Ford. Assim, pra aquela luta, entendeu? Fato. Ainda mais a Jiu Jitsu, a luta livre. É. A gente encontrou numa boa. Falei, cara, a gente vai lutar daqui a pouco. Mas isso eu acho legal. Eu sempre fui assim. Sim. Eu não tenho ódio em ninguém pra lutar com o cara. Os caras ficam assim, palhaçados. Aí fica cheio de mar. Fica cheio de mar, pois ele tá na porrada. E também não adianta você fazer isso. Você vai ter chance de bater no cara no dia seguinte. Pra fazer cara feia. Cara, eu nunca fiz isso. Mas assim, eu nunca fui ficar falando com o meu adversário, sabe? Eu também acho isso palhaçada. Eu vou lutar com o cara amanhã. Já tá a gente no hotel. Opa, tudo bem? E aí? Como é que tá o almoço? Não, cara. Eu cumprimento, entendeu? Eu não vou sentar. Não vou ficar trocando ideia. Eu sempre cumprimento. Eu sempre fui educado. Mas nunca fui de ficar... Pô, cara, e aí? Como é que tá aí? Puxando assunto, nada. Nada. A gente vai fazer na porrada. Depois a gente pode conversar. Senão, isso aí... Isso aí, meu pai, você me ensinou. Se você ficar conversando com o seu atleta, vai aparecer que você tá com medo. Entendeu? Então, é expressão fechada, sabe? Eu ganhei muitas lutas, cara. Muitas lutas eu ganhei só na expressão, só na pesagem. Eu já sabia que ia ganhar a luta. Que bravo, cara. Mentalmente. Mentalmente. Eu entrava na cabeça do cara. Eu, quando a noada é pesável, eu olhava fundo no olho dele, assim. Eu olhava de uma forma. Nada daquelas palhaçadas de empurrar, entendeu? Mas só de o olho mesmo. O olho no olho. Você vê a atitude de um homem, né? Olhando no olho dele. Sim. Eu olhava e falava assim, porra, o cara vai frouxar. O cara tá frouxo. Entendeu? Esse cara eu vou ganhar. E o cara era melhor do que eu. Que eu falo assim, tava muito mais bem preparado. E eu ganhava. Outras lutas que eu ganhava, acabava o round. Eu tava morto. Eu tinha perdido o primeiro round. Tava morto. Eu não sentava. Eu ficava em pé, olhando pro cara. O cara falava, como é que esse velho tá em pé ainda, cara? Se eu bati nele, tá em pé ainda. O cara era 15 anos mais novo do que eu. Eu morto, mas eu conseguia controlar a minha respiração. E conseguia respirar, sabe? Eu não ficava assim. Já mostrou pro cara que você já tá derrotado. É. Eu virava, não sentava, virava. Ficava de pé. Ele sentado lá. Ele olhava assim pra mim. E eu tenho certeza que ele pensava, como é que esse velho tá em pé. Você queria frustrar o cara, né? É. Aí se eu chegava no segundo round, ele já ia caindo. No segundo round, então, quando começava o terceiro, eu ganhava. Acabava o segundo round, ele por cima, batendo, tá, tá, tá. Aquele 100 minutos de pressão. Ele já tava cansado já. Eu mais do que ele. Só que eu não mostrava o cansaço pra ele. Legal. Entendeu? Eu sempre fazia isso. Posso estar morto. Eu não fico... Chorando. Sabe aqueles caras que começam a olhar pro córner, quando tá apanhando? Claro. Olhando pro córner, é frouxo. Tá morto. É frouxo. Não serve pra lutar. Tem que apanhar e apanhar ali. Não tem que ficar... Eu já vi muito, quando eu vi o cara apanhando... Pedir socorro. Então, aí, quando chegava no terceiro no round, porra, o cara afrouxava. Sim. O cara tinha ganho dois rounds, eu ia pro terceiro e ganhava. Finalizava ou nocauteava. Mais cansado que ele, mas só não tinha demonstrado. Aí ele falava, caraca, eu comecei a conseguir ficar. Eu tava morto, mas eu consegui entrar na tua cabeça. Mostrei pra você que eu tava inteiro. Mas não tava, eu tava cansado. Se você, em um minuto, se acelerasse, eu não ia aguentar. Entendeu? Entendi. Mas eu consegui entrar na cabeça deles. Porra, cara. Isso tudo você aprendeu? Sozinho. Ó, a minha luta, a gente nunca viu luta de ninguém pra lutar. Eu sempre... Não tinha esse negócio de análise do lugar? Não, na minha época eu não tinha isso. Não tinha... Eu não perdi a tempo. Eu disse, vou lutar... Sei lá, o Pelé hoje a gente se conhecia, né? Eu sei quem é o Pelé. Entendeu? Agora, o nego estuda, o cara pega a fita e fica lá. Tipo, só falta namorar com o cara. Tem tanto que ver a fita do cara. Eu já vi o cara lutar, já sei o que o cara faz. Você disse que é hoje em dia? É, hoje em dia eu não vejo fita de ninguém também se me chamar pra lutar. Não vejo, não vou ver. Não, mas o que eu perguntei foi... Você disse que hoje em dia o pessoal... Ah, os caras estudam. Não, eu entendo, eu entendo. Sim, faz sentido. É, não faz sentido, tem que fazer isso mesmo. Mas na minha época eu não tinha essas coisas. Entendeu? Os caras estudam, pô, o cara é bonito, o cara abaixa um pouco a guarda. Hoje ele tem toda uma estratégia. É. Na minha época, não. Eu não via luta. Eu só lutar com o Zezinho lá do Pará. Tá bom. A gente ia lutar. Eu começava a fazer a minha tática lutando. Por exemplo, quando deram gola, quando eu fui lutar, todo mundo falava, pô, o cara é bom hoje, o cara é bom de queda, não tendo a derrubar o que você não vai conseguir. Pô, o que você vai pensar? Não posso ir pro chão com o cara. Você não vai conseguir raspar um cara daquele, forte pra caramba. Quadril pesado. Não vai raspar, difícil. Vai finalizar como? Escorrega pra caramba. Então, vamos trocar em pé. Tem que usar o meu muay thai. Entendeu? Ah, vou lutar com o Pelé. Pelé é muito bom pra caramba em pé. Eu vou trocar em pé com ele pra quê? Vou botar ele pro chão. Perfeito. Então, eu fazia a minha própria estratégia na hora. Eu não tinha feito assim antes. Ó, Joel, você fala com o cara? Vamos fazer isso, isso, isso. Não. Eu mesmo fazia as minhas coisas. Entendi. 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 Porra, Joel. Cara... Uma enciclo...